Música Shalom Leculan! Eu sou Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas, o estudo semanal da Haftarah, o estudo relacionado dos profetas com a porção semanal da Torá. E desta vez estamos iniciando o livro de Shemot, o segundo livro da Torá, a décima terceira porção da Torá, que vai contar aí uma história maravilhosa, a história do êxodo do povo de Israel. Toda a saída, o contexto de saída, o contexto de angústia que o povo vivia e na resultante dos milagres que o Eterno proveu para o seu povo para que ele pudesse sair. E, não obstante a isso, a gente vai relacionar alguns textos do momento que Moshe se sentiu, como eu posso dizer, inferior, como se ele não tivesse capacidade para poder estar diante do faraó após vários anos de sua estadia como pastor de ovelhas, de uma forma mais humilde. Sabemos que Moshe foi treinado para ser o próximo faraó, mas as circunstâncias da vida dele mudaram tudo de perna para o ar. E, depois de vários anos, já com uma idade avançada, ele recebe um chamado especial do Eterno. E, a gente vai observar que ele se acha indigno, ele não se acha digno de cumprir esse chamado do Eterno. E, relacionando a esse texto, a gente vai ver o oposto disso. Vamos encontrar Yermiarro se sentindo também indigno, sem condições de levar a mensagem para o rei de Yerudá no seu tempo, por ser muito jovem. Então, nós vamos ver essas nuances e encontrarmos também, principalmente, nos escritos nazarenos. Vou citar aqui vários textos, está recheadíssimo de textos dos escritos nazarenos, do nosso Mashiach, mostrando para todos nós que ele vai, através do seu ensino, nos capacitar para também, para que sejamos enviados, para passarmos adiante, como a gente estudou na semana passada, o bastão, para que nós possamos passar adiante as mensagens do Eterno, as maravilhas da sua Torá para todos os que estão à nossa volta. Principalmente, lógico, através dos nossos frutos, como Yeshua nos ensinou, que pelos frutos serão conhecidos. E, assim, esperamos que todos nós sejamos conhecidos, não só pelo falar, mas, principalmente, pelo nosso agir, com o nosso próximo, com os nossos familiares, no nosso local de trabalho. É isso que a Teshuvá, total, quer que vocês, que estão aí do outro lado, não só ouçam, sejam apenas um ouvinte da Palavra do Eterno, mas que sejam praticantes da Palavra do Eterno. Pois, como Shaul disse, a Torá, a Torá em si, se você for observar só apenas os aspectos da letra, ela mata. Você vai, literalmente, morrer se você só ler a Torá. Se você não praticar, você vai ter a morte. Porém, se você colocar, ouvir e praticar, aí sim, você será bem-aventurado em tudo quanto você fizer. Então, vamos iniciar nosso estudo aí. Está aqui a telinha principal. Coloquei essa foto aqui, da festa de Shavuot, e aconteceu lá em Atos Emissários, capítulo 2, muito bem exemplificado aí pelo Maureen Heimson. Esse momento especial para os emissários. Está aí os textos relacionados, aqui abaixo. Vocês podem depois dar uma pausa aí. E já tem, no próprio Telegram do canal Têxu Vá Total, tem todas as porções e os seus textos relacionados, para que vocês possam estudar durante a semana. Então, eu vou buscar ao máximo aqui, discorrer sobre todos os textos relacionados dos profetas aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, o primeiro texto, está aí na tela. Vai dizer o seguinte. Vá Yavudu Mitzrayim, et binei Israel befarer, befarer, e os fizeram Israel trabalhar sem descanso. Então, eu selecionei esse texto. Não vou ler muito do texto, como vocês sabem, da porção. Deixo para o Maureen, que vai fazer o estudo aí, na próxima, no próximo, na próxima paraxá, na próxima porção da semana. Porém, eu vou dar só uma pequena, uns pequenos adendos, para que a gente possa se situar, para quando entrarmos nos profetas, a gente ter, pelo menos, um pouco da relação dos profetas com os textos. Então, qual o contexto do povo de Israel nos primeiros versículos aí do livro de Shemot? É justamente um contexto de trabalhar sem descanso, sem ter, em momento algum, uma folga, um alívio para os seus dias. Ou seja, não tem o Shabat, não tem os dias, não tem uma folga semanal, como a gente vê muitas vezes, hoje em dia, a gente tem pessoas que trabalham no final de semana, mas tem uma folga no dia de semana. E era de Shabat a Shabat. Todos os dias existia trabalho lá para o povo de Israel. Não era trabalho mole. A gente vê hoje em dia, trabalhos que são no escritório, não são moles assim, em tese, mas o trabalho que fica no ar-condicionado, tem uma condição de ter uma cadeira para sentar, e geralmente o trabalho era pesado, né? Não tinha uma alimentação tão boa, e, além de tudo, um trabalho pesado. Então, hoje em dia, irmãos, a gente, infelizmente, não imagina, não imagina de jeito e maneira, que nós estamos numa escravidão. nós trabalhamos todos os dias, segunda a sexta, né? Alguns trabalhos, outros trabalhos de segunda, Shabat. Que o Eterno abençoe. Aí, você que está ouvindo e ainda continua trabalhando no Shabat, continue com calma. Pouco a pouco, você vai orando ao Eterno, pedindo misericórdia, e vai chegar o momento em que, eu tenho fé mesmo, tenho certeza, que vocês serão abençoados com essa dádiva. E, alguns trabalhos, incluso, são, domingo a domingo, às vezes tem uma folga na semana, a cada 15 dias, e existem várias formas de trabalho. Porém, existe uma peculiaridade muito grande. Hoje em dia, se você, literalmente, tivesse um emprego durante, dois meses, vamos botar assim, três meses, as coisas já ficam quase que irremediáveis. Quem vive, por exemplo, no campo, ele já tem um trabalho cotidiano, ele cria só a determinada hora de trabalho, e vai colher do que a terra produzir. Porém, hoje em dia, na vida que nós temos, nós terceirizamos tudo. A gente troca o dinheiro pelo alimento. Se a gente não tem dinheiro, logo não tem alimento. quem vive em grandes cidades sabe como é que é isso. Então, toda essa cultura da questão do dinheiro, do poder, do ter que ter um valor, um capital para poder comprar determinadas coisas, viver aglomerado em grandes centros, tudo isso, é uma cultura que vem de Nimrod. ele criou, ele criou, como nós bem sabemos, os três pilares da civilização que nós conhecemos atualmente. O pilar religioso, o pilar do dinheiro, do consumo, e o terceiro, que é o poder, os governos, a política. se nós não lembrarmos lá dos nossos patriarcas, como é que eles viviam? Eles viviam, literalmente, como nômades, eles tinham grandes volumes de riqueza, que eram animais, para a época era muito dinheiro, porém, eles não tinham nenhuma casa fixa, eles viviam em tendas. Então, a importância do dinheiro, para os nossos ancestrais, para os nossos patriarcas, era muito relativa, porque a bênção, era a oriunda do Eterno. O Eterno abençoava ele com os animais, eles não tinham muito o que fazer, literalmente, era colocar os animais juntos, e o Eterno ia lá, e abençoava ele com a multiplicação desses animais. Porém, eles viviam como nômades, eles não tinham tanta importância com o dinheiro, em construir palácios, e essas coisas, eles tinham mais a visão, de se manterem, ter uma qualidade de vida boa, porém, não tinham muito apego, às coisas materiais. Hoje em dia, literalmente, a gente é forçado, a isso, nossas obrigações, de ter boas roupas, para vestir, de viajar, de férias, determinadas, ir para a Disney, ir para a Europa, não estou dizendo que seja o caso do povo da Tijuvax, se for, amém, você tenha condições, para a Eterna abençoe, cada vez mais, você vá, não tem problema. O problema está, em que nossa vida, quando nós colocamos, como objetivo de vida, a única e exclusiva coisa, é, ter, coisas, e não ser, ter, é uma coisa, ser, é diferente, você, quando precisa ter determinada coisa, você vai, literalmente, se aprofundar, em, obter ganhos, neste mundo, você vai ter que, ter um emprego melhor, você vai ter que ter uma condição de vida melhor, você vai, se, não tem dinheiro para comprar determinado, um veículo, você vai ter que, trabalhar um pouco a mais, para poder alcançar aquele veículo, pagar prestação, de uma coisa, de outra, eu mesmo, meus irmãos, é um conselho que eu dou a muitas pessoas, particularmente, eu só compro aquilo, que eu posso comprar à vista, se for um negócio, que eu vou, precisar parcelar, durante muito tempo, eu prefiro, não ter naquele momento, porque a gente não sabe, como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe, nem como vai ser, o final da noite, hoje, o Eterno está no controle de tudo, lógico, a gente deve, planejar, se planejar, a gente deve, almejar, alguma coisa, porém, porém, uma oração, que você tem que ter, todos os dias, eu aconselho a vocês, é a seguinte, Pai Eterno Adonai, se for para me afastar de ti, que tu não me dê, se o que você está pretendendo, vai te consumir, muito tempo, muito estresse, muita dor de cabeça, vai precisar, que você, vire a noite trabalhando, se esqueça, da sua esposa, dos seus filhos, do seu animalzinho, se você se esqueça, principalmente, de não ter tempo, de você meditar, na palavra do Eterno, é melhor, que você fique, do jeito que está, correr você não vai, porém, se a gente, viver, como, todo mundo, hoje em dia, vive, eu tenho que pagar tal boleto, eu tenho que trabalhar amanhã, para fazer não sei o que, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, no final, você vai estar, assim como, os filhos de Israel, estavam, na época do, Egito, sem tempo, sem descanso, sem momentos, para refletir, sem um momento, como esse, para poder, escutar um pouco, da palavra do Eterno, sem um shabat, para você estudar, então, o povo de Israel, estava, sem descanso, uma das condições, que enfraqueceram o povo, foi justamente essa, de eles não terem como, meditar, na palavra do Eterno, e continua o texto, Tornando-lhes, a vida amarga, com o trabalho árduo, procurar argila, fazer tijolos, todos os tipos, de trabalho do campo, e em todo, esse trabalho duro, não foram misericordiosos, com eles, irmãos, inimigos, inimigos das nossas almas, literalmente, hoje, hoje, não estou falando, de Mitzray não, ele quer tomar, o nosso tempo, e nós, perdemos tempo, com redes sociais, e nós, não tenhamos tempo, para, estudar a palavra, tirando, através do nosso trabalho, apertando, diminuindo o salário do povo, e aumentando, a sua jornada, aumentando os preços das coisas, de alimento, de aluguel, de parcela, de prestação de carro, prestação de, de casa, prestação do celular, que a gente está comprando, de última geração, a mente consumista, a roupa, a camisa, a camisa mais bonita, o sapato da moda, tudo isso, vai consumindo, o nosso tempo, nós vamos, perdendo ali, aquele minutinho precioso, que a gente tem, para dar uma, uma lida na Torá, para ler os ensinamentos, de Yeshua, para estudarmos, os contextos históricos, para que a nossa fé, seja fortalecida, para a gente colocar, em prática, aquilo que a gente aprendeu, ajudando o nosso próximo, auxiliando nas suas dificuldades, o inimigo, das nossas almas, uma das maiores batalhas, que a gente está, perdendo hoje em dia, é literalmente, perdendo tempo, com coisas, que são supérfluas, tem um paralelismo, que eu acho, interessantíssimo, meu amigo, meu irmão, Moré Marlon, sempre, ele cita isso aí, tivemos a oportunidade, de estar junto, eu, Moré Marcos Felipe, Moré Marlon, no congresso, lá para a comunidade humilde, está aqui, a canequinha, o pessoal, meus amigos, e uma coisa, que o Moré Marlon, sempre fala, uma coisa, que me, que me faz, refletir bastante, ele diz, olha, quando você, vai num, num hotel, passar um, uma temporada, num hotel, curtir com a sua família, passear, imagina você, indo no hotel, e reformando, o quarto do hotel, ah, não gostei disso, eu vou mudar a cor dessa parede, eu vou botar uma parede 3D aqui atrás, eu vou mudar essa cama, o colchão, eu vou fazer isso, aquilo, outro, você vai passar dois, três dias no hotel, que seja 15 dias, você vai reformar o quarto do hotel, tem lógica isso, assim irmãos, é a gente deixar tudo, gastar todas as nossas energias, o nosso tempo, o nosso foco, em vez de estar curtindo, aquele, o hotel do jeito que ele está ali, a gente ficar perdendo nosso tempo, reformando o quarto do hotel, assim, é a nossa vida, quando nós, literalmente, queremos, tudo de melhor, gastamos todo o nosso tempo, de melhor, para as coisas do Olan Hazer, desse mundo atual, e nós não nos focamos, nas coisas determinadas, pelo eterno, para o mundo vindouro, deixa eu colocar aqui de volta, senão eu me esqueço, então vamos dar continuidade, e, o texto continua, dizendo o seguinte, já pulamos aqui, do capítulo 1, foi só esse adendo, que eu queria, porque sei lá, aí na, 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 um livro de, de Shemote, no capítulo 1, vamos para o capítulo 4, que é justamente, onde a gente vai começar, a relacionar, com os profetas, e, o texto vai dizer, capítulo 4, versículo 13, vai o Mer, bi Adonai, shlar, na, bi Ad, shlar, olha o que, Moshe, está mandando, ele, porém, respondeu, por favor, Adonai, manda, outra pessoa, qualquer, um, que desejares, envia outro, não manda eu não, escolhe outro, com a tua mão, Yad, bem Yad, com a tua força, né, envia, para a tua mão, outra pessoa, com a tua força, escolhe outra pessoa, alguém que possa cumprir esse papel, que seja teu porta-voz, que seja aquele que vai comunicar, a tua vontade, que não seja eu, shlar, a gente vai ver bastante, shlar, nesse, nesse estudo, que a gente está fazendo, né, então, a gente vai observar, que Moshe, já vem, literalmente, se esquivando do eterno, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, então Moshe, Moshe, disse ao eterno, quem sou eu, que vá ao faraó, e tire os filhos do, tire os filhos de Israel, do Egito, capítulo 3, versículo 11, e no capítulo 3, versículo 13, ele disse, então Moshe disse ao eterno, eis que quando vier, os filhos de Israel, ele disser, o Elohim dos vossos pais, me enviou a voz, e eles disserem, qual é o seu nome, o que eu vou dizer, ou seja, ele já está dando outra desculpa, se eles disserem, qual o seu nome, como é que eu vou dizer, se o eterno, até o momento, não tinha dito o nome para ele, ou seja, o eterno disse, não seja por isso Moshe, eu vou te dizer o meu nome, então o eterno diz o nome para ele, e aí ele vem com outro argumento, no capítulo 4, versículo 1, diz, então respondeu Moshe e disse, eis que não me crerão, nem ouvirão, porque dirão, o eterno não te apareceu, ou seja, não tem nenhum sinal, não tem nada, como é que eles vão acreditar, só na minha palavra, então o eterno vai, tá bom Moshe, tá bom, eu vou te dar esse sinal, mesmo assim ele insiste, então disse Moshe, o eterno, no capítulo 4, versículo 10, ah eterno, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda, desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, e pesado de língua, então no capítulo 10, no capítulo 4, versículo 10, ele já tinha soltado mais essa aí, falando que ele não tinha capacidade, porque a língua dele era pesada, lembrando que Moshe, nesse tempo, ele já tinha, já era avançado de idade, e, continuando, como a gente leu agora, no capítulo 4, versículo 13, a gente vai ver agora, o versículo 14, que vai dizer o seguinte, vai, ha, af, adonai, bem Moshe, vai, omê, halo, aharon, ahi, ha, ha, levi, o levita, aharon, teu irmão, o levita, yad, ti, yadati, kidaber, i, daber, hu, vegan, hinehu, yodse, li, krateha, li krateha, ver, rah, ahá, ver, ahá, ve, shimach, belibô, o texto diz, por causa disso, a ira do eterno, se acendeu, tadia acendeu, vou corrigir aqui, tá, só um minutinho, vou voltar agora, a ira do eterno, não corrigiu não, agora foi, a ira, por causa disso, a ira do eterno, se acendeu, puxa, tá mudando aqui, mudei duas vezes, errada, perdão pessoal, acontece, viu, esses textos, eu tô, preferindo transliterar, porque as traduções, estavam muito diferentes, eu tô digitando, às vezes acontece um errinho, passa batido, mas é assim mesmo, então a ira de Adonai, se acendeu, contra Moshe, ele disse, você não tem um irmão, a Haron, o Levi, sei que ele é bom orador, de fato, agora ele está aqui, vindo a seu encontro, e ele ficará muito feliz, por vê-lo, então, o que é que a gente, está observando, o eterno, ele escolheu Moshe, ponto, é a vontade do eterno, porém, Moshe está, dando uma de João, sem braço ali, ele não está muito, querendo ir com medo, creio que seja, com medo de encontrar, imagina você, você já, fugiu do faraó, né, do Egito, até esse momento aí, Moshe não sabia, que o faraó, tinha morrido, o que estava perseguindo ele, e agora, o eterno, vai lá e diz, olha, tu vai encontrar com o faraó, oxe, meu amigo, quando esse homem me vê, ele vai me matar, então, ele começa a dar uma de João, sem braço ali, olha, mas, é muito longe, mas eu não sei falar, mas, como é que eu vou, demonstrar para o povo, como é que o povo vai acreditar em mim, quem é esse Lohim, que está falando comigo, como é que eles vão saber, que realmente você falou, qual o seu nome, que eu não sei nem o nome, então, ele começa a dar, justificativas, para, o chamado eterno, e, por fim, ele fala da língua pesada, né, eu acho que mais por conta da idade, é tipo uma argumentação, de que eu sou muito velho, até minha voz, eu não consigo falar direito, pode ser isso, muitos dão várias alternativas, eu imagino mais que seja isso, e não ser burro com as palavras, é que a língua dele já estava pesada, né, algumas pessoas tem essa, essa, começam a ter essa debilidade com a idade, porém, o eterno, ele sempre vai lá e, exorta, Moshe, que ele vai conseguir, que quem dá a boca, é o eterno, pois, pois, a boca no ser humano, foi o eterno, e assim, o eterno vai justificando com ele, chega o momento, que o eterno, perde a paciência com Moshe, por quê? Porque, o eterno sabe, que se continuar assim, ele vai dar, continuar com ele, e desculpa, o eterno, já o escolheu, assim, irmãos, é com cada um de nós, você, não pense, irmão, a gente sabe muito bem disso, e o mundo, hoje em dia, nós somos, literalmente, não somos a última bolacha do pacote, não se julgue melhor do que ninguém, eu, todos os dias, eu me acordo, e me acho pior do que os outros, sabe por quê? Porque, eu sei de muita coisa, e pratico pouco, já existem pessoas, que não sabem quase nada, da Torá, dos ensinos dos profetas, das profundidades, do conhecimento de Adonai, e praticam muito, o pouco que eles sabem, eles praticam muito, já a gente, sabe muito, e às vezes, não pratica tanto, então, eu me considero pior, do que muitas pessoas, e a gente tem que se levantar todo dia, não com sentimento de orgulho, por saber mais, a gente tem que se orgulhar, o orgulho tem que sair do nosso dicionário, a gente tem que se alegrar, com o eterno, com as suas coisas, então, o chamado do eterno, para mim, para você, e para você que está ouvindo, esse áudio hoje, você que acompanha, essa linha de pensamento, de praticar a Torá, como Yeshua ordenou, e seguir os ensinamentos do Mashiach, são poucos, é muito pouco, está crescendo, mas se você observar, as pessoas que fazem parte do engano, são incontáveis, então, todos nós, temos essa missão, de, nas nossas práticas diárias, nós, colocarmos em prática, esse chamado do eterno, que, você escutou, há um tempo atrás, eu escutei, nessa sala aqui, que eu estou, há mais ou menos, uns sete anos já, vai fazer sete anos, seis anos e meio, que eu, me prostrei no chão, não sabia de nada, do eterno, e eu, assim como Moshe, eu disse, pensei comigo, mas, eu estou, tendo esse conhecimento agora, como é que eu vou levar, essa mensagem adiante, se eu não tenho capacidade, se eu não sei, nem o que é uma bíblia, eu não tenho nenhuma bíblia em casa, eu vou comprar uma bíblia para mim, eu não tenho nenhuma escritura em casa, mas, como é que eu vou mostrar, para essas pessoas, que, a Torá tem validade, se eu sou, literalmente, indulto, eu não conheço, nada do eterno, meus irmãos, hoje, eu sou, bendito seja o eterno, um dos que vos falo aqui, neste canal, que é um canal de bênçãos, que eu sou fã, eu, às vezes, não me acredito, estar no meio de professores, como o Moré Renato de Pris, como o Moré Heimson, o Moré Marco Felipe, e eu estou aqui, levando um estudo, espero que esteja, que vocês possam compreender, pelo menos um pouco, da mensagem que eu estou passando, e a gente se emociona, em saber que existem pessoas, que são edificadas, pela mensagem que a gente passa, e, o meu incentivo, é que você, também é capaz, basta que você, se dedique nos estudos, que você, ore ao eterno, pedindo que dê conhecimento, a vocês, e assim como o Moré, eu também fui assim, assim como o Yermiah, o que a gente vai ver daqui a pouco, eu não acreditava, que era possível, que, que o, poderia ser mais um enviado, do eterno, para levar essa boa mensagem, e hoje, aqui, na minha cidadezinha, aqui no Recife, eu amo demais, a gente consegue, hoje, eu estava com alguns irmãos, aqui na minha casa, a gente conversando, sobre a escritura, e, essas pessoas, eu encontrei um deles, no meio da rua, outro eu peguei pela internet, comecei a conversar com ele, sobre a palavra, ele não acreditava, em nada disso, outro também, e assim, eu tenho vários irmãos, aqui no Recife, que, pela misericórdia do eterno, fui mostrando, esse amor, que eu sinto por ele, pela sua Torá, pelos seus ensinamentos, e alguns irmãos, hoje, também tem essa visão, aqui no Recife, através dessa mensagem, que a gente vai passando, e vocês tem capacidade para isso, não se oprimam, não se omitam, a mensagem, que era levada, de Moshe, para o Faraó, não era uma mensagem boa, de se ouvir, mas tinha a função, de levar arrependimento, para eles, para todo o povo, de Mitzray, assim, assim como a mensagem, de Yermiar, que a gente vai ver daqui a pouco, tem a função, não era uma mensagem, gostosa de se ouvir, olha, está vindo aí, Nabucodonosor, está vindo a Babilônia, para levar o povo cativo, se arrependam, abram os portões, quando ele chegar, porém, era a mensagem, de amor do eterno, para que o povo, pudesse se arrepender, e o profeta em si, ele também, não se sentia digno, de levar essa mensagem, nem que tinha condições, temia até, por sua vida, porém, ele não negou, seu chamado, ele não foi como, Ionar, um chaliar, enviado, que, recusou, e se escondeu, e correu, mas o eterno, quando escolhe, meu amigo, não há quem mude, sua vontade, e você, que está ouvindo isso aí, e os professores, que estão aqui, no canal, o texto a total, todos nós, temos essa missão, todos nós, fomos enviados, pelo eterno, então, não adianta, você, ser como, Ionar, que, quis voltar, né, quis voltar, e se esconder, né, e foi tragado, até pelo ventre, do grande peixe, aí, então, continuando, né, e, no livro de, Iermiá, ou Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, diz, eis a palavra de Adonai, que veio a mim, dizendo o seguinte, eis a palavra, E o texto diz, antes de formá-lo no ventre, antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia, antes de, antes de você nascer, eu o separei para mim, eu o escolhi para ser profeta, entre as nações, então, existe um debate muito grande, no meio religioso em si, sobre, sobre a, como é que eu posso dizer, a predestinação, a gente já estudou aqui no canal, tem um estudo do, Moré, Marcos Felipe, eu não lembro qual é a porção, que me marcou muito, ele falando sobre a questão da predestinação, que, a escritura, ela sempre vai, mostrar, que nós temos a opção de escolher, nós temos a opção de, de fazer ou não, a escolha do eterno, por isso que eu digo, para mim, para você, quando você se despertou, e está com esse conhecimento em mãos, esse ouro em pó, nas mãos, que é os ensinamentos da Torá, esse passaporte, que você tem para dar, para os seus conhecidos, para quem está à sua volta, desse reino maravilhoso, que está por vir, essa entrada, esse convite, e você está com ele na mão, e quer esconder para si, ou quer guardar debaixo do, do, do tapete, o eterno, ele vai requerir das nossas mãos, porque ele nos deu várias entradas, deu a nossa, e a de muitas pessoas, a gente está com essas entradas na mão, prontas para dar, mas ninguém, mas, às vezes, nós nos resguardamos, e Onar, ele, ele recebeu a missão, de levar a mensagem, ele tentou fugir, de todo jeito, mas, o eterno, só tem, uma coisa, que o eterno, jamais vai deixar de fazer, é que a sua vontade, seja cumprida, a sua vontade, de levar a mensagem, se Onar, talvez, insistisse mais um pouco, o eterno, iria, deixar ele de mão, e ia enviar outro, mas, ele sabe do potencial, de todos nós, ele sabia do potencial, de Ionar, então, essa mensagem, da predestinação, não caiu nessa, irmãos, saibam que, até no nosso meio mesmo, no meio, da texuvá, do retorno, de, buscarmos, o retorno, existe, alguns ensinam, algumas pessoas, que ensinam, que existe isso, não existe, o que existe, a sua livre escolha, porém, às vezes, o eterno, dá uma focinha, para você escolher, e ajuda, auxilia você, mostrando mais ainda, o caminho, por exemplo, vou dar um exemplo, lá no livro de, de Varim, capítulo 30, ele, começa a dizer, olha, escolhe, entre o bem e o mal, mas ele dá uma dica ali, ele vai dar uma focinha, para você, ele diz, escolhe o bem, para que você tenha vida, escolha obedecer, para que você tenha vida, tem as dicas do eterno, existe a focinha, que o eterno dá, o Ionah, queria fugir, e caiu dentro do mar, mas o eterno, foi lá, e botou um grande peixe, e cuspiu ele, no litoral, ele podia fugir, tenho certeza, que o eterno, não iria mais, insistir por ele, mas o eterno, foi lá, deu uma focinha, para ele, colocou ele, de novo ali no caminho, então, hoje irmãos, todos nós, temos essa focinha, o eterno, está nos dando essa força, ele vai nos capacitar, de uma forma, sobrenatural, às vezes, ele vai nos dar, as ferramentas, vai usar, de todos os meios, para que a sua vontade, seja cumprida, em nossa vida, não seja, pescoço duro, ele deu, dez focinhas, para o faraó, ele recusou, as dez oportunidades, isso é falta, de livre escolha, não, são opções, que nós vamos fechar, na porta, o eterno, vai dando as portas, e a gente vai fechando, nós temos que, seguir, o caminho do eterno, o chamado, que ele nos deu, colocarmos adiante, essa boa mensagem, então, aqui, no texto, a gente vai ver agora, olha o que, Yermiarro vai dizer, o eterno, dizendo para ele, desde o ventre, da tua mãe, eu já te escolhi, para ser um profeta, entre as nações, e, olha o que, a resposta, de Yermiarro, vai, E ele diz, eu disse, Adonai Elohim, nem sequer sei falar, sou apenas uma criança, Moshé fala, eu não consigo falar, eu já sou velho, Yermiarro diz, eu não sei falar, eu sou uma criança, porém, vejam, o ministério, de, Moshé, veja, a, os, os escritos, sobre, Yermiarro, as suas palavras, ecoam até hoje, apesar deles terem, algum problema, na sua fala, um era criança, mas depois ficou velho, o outro, o eterno, providenciou uma pessoa, para falar para ele, e assim, nós, irmãos, vamos ter, o sobrenatural, do eterno, no momento certo, quando nós precisarmos, ele vai nos auxiliar, continuando, né, senão a gente, não termina hoje, e muita coisa, para a gente falar ainda, eu disse que a gente, ia falar, dos textos, dos escritos, Nazareno, e já já, a gente vai chegar, com o nosso, Mashiach, sendo, pontual, cirúrgico, ele, é demais, ele sempre, vai lá e, traz a, a sua, o ensinamento, que, planifica tudo, né, eles deixavam, grupos, que, eram contrários, uns aos outros, até contra ele mesmo, de boca aberta, eles não tinham mais, o que debater, ele, ele silenciava, eles com a sua sabedoria, e o texto, deixa eu ver se está na tela, está assim, o texto vai dizer, vai, no entanto, Adonai me disse, não diga, sou apenas uma criança, pois você irá, aonde quer, que eu, o envie, e falará, o que eu, te ordenar, o que eu ordenar, então, esse texto aqui, eu deixei em vermelho, está aqui, deixa eu até, fazer uma coisa aqui, olha, olha esse texto aqui, deixem bem gravado, aí na mente de vocês, anota aí no papel, viu, Yermiahro, capítulo 1, versículo 7, olha o que está dizendo aí, mais a frente, a gente vai ver, uma conversa de Yeshua, que vai ter, quase o mesmo sentido, a mesma conotação, algo incrível, do Messias Yeshua, então, continuando, no versículo 8, de Yermiahro, capítulo 1, E o texto continua, no versículo 9, Então Adonai estendeu a mão, e tocou na minha boca, e Adonai me disse, pus minhas palavras na sua boca, outra coisa aqui, vou grifar aqui, prestem atenção, tá bom, já já a gente vai, chegar nesse texto, na Brit Radachar, textos similares, então, o Eterno, sempre vai nos colocar, como transmissores da palavra, lembrando que, embora não nos achemos capacitados, para levar essa mensagem adiante, quando o Eterno nos chama, temos o dever de anunciar, ponto, um dos processos, de anunciar a mensagem, é nos capacitarmos, buscando conhecimento, assim como vocês estão fazendo, tenho certeza, no decorrer da semana, assistindo, um vídeo como esse, assistindo um vídeo, como a gente assiste, do Morel Eniel, um domingo também, um pouco mais cedo, como a gente assiste, do Morel Márcio, do Morel Heimson, o Morel Marcos Felipe, o Morel Renato de Prisio, outros Morels, que estão entrando no canal, estão, trazendo ensinamentos, para todos nós, eu me sento, para assistir, toda semana, para buscar conhecimento, temos que estudar, além disso, por fora, se o Eterno se permitir, por quê? É o que eu falei, a questão do tempo, quando a gente, se acorda de manhã, e não cria uma rotina, encaixando, o estudo, da palavra do Eterno, nesses dias, tenha certeza, irmão, você vai colocar, um monte de outras coisas, que, e não vai sobrar tempo, para estudar, as coisas do Eterno, quando você cria, uma rotina, aí sim, sobra tempo, para você, meditar, sobre a palavra do Eterno, e coloca o Eterno, nessa rotina, lógico, um estudo, um estudo de noite, um estudo, um estudo da própria escritura, um estudo do contexto histórico, que é interessante, então, temos que nos capacitar, com o conhecimento do Eterno, principalmente, também, o estudo das porções da Torá, semanais, então, não adianta ser um enviado do Eterno, sem conhecimento, uma vez, eu vou contar uma história, para você, eu sempre disse, eu disse que eu ia contar, sempre umas historinhas, e acabo, na correria, esquecendo de mencionar, eu boto umas anotações aqui, irmão, a maioria das vezes, quando eu termino o estudo, e eu observo, que eu nem leio, eu começo a conversar, aqui com vocês, mas vou me focar mais, porque essas anotações, são interessantes, então, eu me lembrei, aqui, de uma história, que, eu vou contar para vocês, há uns, quatro anos atrás, eu debatia muito escritura, era que nem, eu acho que muitas pessoas, que estão aí, acompanhando, também, também eram, né, eu debatia muito escritura, uma vez, eu estava afiado, eu estava lendo a escritura, acho que umas 50 páginas, por dia, e já tinha lido a escritura, umas duas vezes, e estava, a faca estava molada, e, a espada de Jeová, né, porque a turma chamava, né, eu, eu fui, andando aqui na rua, de repente, eu, eu encontro, uma pessoa, né, de um, aparentemente, sistema religioso, sentado numa mesa, olha aqui, deixa, sentado numa mesa, lendo a escritura, quando eu passei, ele parou de ler, olhou para mim, falou comigo, assinou, opa, e com a escritura também, aí ele, eu parei, você está escritando o que? aí ele começou a falar, tudo começou, um debate, não, discuta pelo caminho, não sabia dessa, 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 condição, né, começou o debate, e pensando, se eu dar uma, desculpa a expressão, uma pisa nesse irmão aí, de bíblia, para ele, aprender, mas rapaz, esse irmão, me deu uma pisa, eu ficava gaguejando, eu não sabia falar, eu travava, eu fiquei, no final, eu pedi para sair, como aquele jogador que, fez um monte de besteira no campo, depois o treinador chama ele assim, ó, vem ver o que tu está fazendo, senta aqui no banco, para tu ver o que tu está fazendo, eu fui para casa, e fiquei me imaginando, me perguntando, rapaz, como isso pode ter acontecido, como é que isso aconteceu comigo, eu estou estudando tanto, eu falo os versículos, falo isso, aí, depois de uns dois dias, me veio um estalo na cabeça, eu me pus de joelho no chão, pedindo perdão, porque, eu não fui falar com esse homem, com a intenção, de, mostrar para ele, um conhecimento, uma verdade, que chegou até mim, e eu fui para mostrar, que eu era melhor do que ele, e o eterno, literalmente, irmãos, ele fechou o meu entendimento, eu não sabia falar nada, eu gaguejava, não vivia, palavra nenhuma, na cabeça, ele falava, e eu não conseguia nem, meditar, então, aquilo, foi como um estalo, para mim, certa vez, depois de, mais ou menos, um mês, eu passando de novo, dessa vez, com a mente de, auxiliar, e mostrar, levar meu conhecimento, a gente sentou, e ele disse, e aí, estudou aquelas palavras, que eu lhe disse, eu digo, aí, quem estava agora, com ar de soberba, não era mais eu, era ele, e eu com amor, com humildade, com vontade de, levar o conhecimento, eu disse, isso daí, irmão, vamos ler, alguns textos bíblicos, aqui, e vinham os textos, e a gente começou a conversar, num clima amigável, e no final, esse homem, eu me lembro, como se fosse hoje, ele virou para mim, ele fez, é realmente, você tem razão, todo ser humano, deve guardar o shabat, como o dia, de aliança, entre o eterno, e o ser humano, isso ficou gravado, na minha mente, então, eu aperto a mão nele, e segui o meu caminho, até hoje, ele estuda a escritura, eu passo, converso com ele, eu não puxo mais assuntos, deixo ele, no pessoal, se um dia ele me chamar, vou respeitosamente, conversar com ele novamente, porém, ficou essa lição para mim, essa lição de, se nós não falarmos também, essa mensagem, e nós recebemos do eterno, com amor, como Shaul fala lá em, 1 Coríntios capítulo 13, sem ter amor, não adianta nada, a gente não vai fazer nada, então, continuando, o texto, em Yohanan, capítulo 17, versículo 8, vai ter o texto, que texto maravilhoso, do Mashiach, veja o que ele vai dizer, que ele vai ouvir, que ele vai ouvir, que ele vai ouvir, que está, Xelati, Xelati, Tani, Xelati, Tani, pois, lhe transmiti, as palavras, que me deste, e eles, as aceitaram, eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram, que me, enviaste, ou seja, Viram que a gente está O que a gente falou Que eu grifei no texto anterior Pus minhas palavras em sua boca No versículo 9 de Irmiarro 17 Vou voltar aqui um pouquinho Certo? Para vocês Olha aí Pus minhas palavras Aqui Pus minhas palavras em sua boca Olha o que Yeshua diz Transmitir as palavras Quem me deste Basicamente, irmãos É o mesmo sentido E aquele que o eterno escolheu Deve transmitir as palavras do eterno Primeiramente, com amor Se dedicar Passar somente o que o eterno transmitiu Ser um verdadeiro Um emissário É como se fosse um embaixador Não imagine um governo Um exemplo Envia um embaixador para falar Sobre determinados assuntos Representar O seu país em outra Em determinada reunião E ele falar Tudo o contrário Ao que o seu país acredita Ou o seu país pretende fazer Tem que passar exatamente O que foi combinado Com o seu representante Assim somos nós O eterno já deixou A sua mensagem Escrita Através dos seus profetas Através de Moshe Através dos ensinamentos De Yeshua E nós temos que ser Os transmissores Perfeitos dessa palavra Embaixadores literalmente Chegando em determinado local Todas as pessoas que olharem Para vocês Para nós Devem nos considerarmos Como embaixadores do eterno Tá certo? Continuando E o texto diz Eu Em Matityahu Eu selecionei esse texto Para vocês verem Um ensino do Mashiach Um ensino do Mashiach Para os seus Shaliyach Os seus emissários Seus apóstolos Que não Não iam encontrar Só flores Então existe Advertências do Mashiach Que poderiam Encontrar Em alguns momentos Situações De perigo Situações De Conflitos Situações De perseguição Então Yeshua Instrui Todos eles Da melhor forma Então em Matityahu Capítulo 10 Versículo 16 Vai dizer Eu os estou enviando Como ovelhas Entre os lobos Portanto Sejam prudentes Como as serpentes E simples Como as pombas Tenham cuidado Pois os homens Os entregarão Aos tribunais E os açoitarão Nas sinagogas deles Por causa de vocês Serão levados A presença De governadores E reis Como testemunhas A eles E aos gentios Mas quando os prenderem Não se preocupem Quanto ao dizer Ou como dizer Naquela hora Lhes será dado O que dizer Pois não serão vocês Que estarão falando Mas Uruar De Adonai Que falará Por intermédio De vocês Então irmãos Não se preocupem Que Todos nós Somos capacitados Pelo eterno Através das suas instruções Então em momentos Específicos De angústia Não sejam Covardes Literalmente Yeshua Fala isso Em alguns textos Também Fala que os covardes Por exemplo Não entrarão No reino dos céus Pessoas que não têm A vontade Não perdem o medo De expor o erro Sadrach Mesach Mesach E Abednego Eles Suportaram Até o calor Da fornalha Ardendo Para Não se omitirem A verdade Eles não omitirem Em momento nenhum A verdade Eles Foram testemunhas Pagando com a sua vida Para não cometer Uma idolatria A vontade Eles não queriam Cometer O incesto Não poderiam Cometer Um assassinato Todos nós Irmãos Passamos por situações No nosso cotidiano Não chega a ser Um assassinato Não chega a ser Um incesto Não chega a ser Uma idolatria Porém Nosso testemunho De fé Tem que ser treinado Se numa coisa Pequena A gente já não Consegue Manter Se manter Firme Em nosso testemunho Imagina quando chegar As coisas Que realmente São Literalmente Que nunca aconteça Com vocês Nem comigo Nem com ninguém Mas podem Se chegar A um ponto De um dia Você ter que dar Um testemunho De fé Numa condicionante De perigo Até de vida Como é que você Vai colocar em prática Se num momento De paz Você não treina Os exércitos De grandes nações Tem alguns exércitos Passam mais de 50 anos Sem nunca entrar Numa guerra Porém Todo dia Tem treinamento Nós Estamos Num treinamento E principalmente Se a gente Encarar Que nós estamos Literalmente Numa Diáspora Numa dispersão Se a gente Encarar Literalmente A coisa Com afinco Mesmo A gente Está Literalmente Numa guerra Sem Pestanejar Uma guerra Contra Estudos anteriores Que a gente Viu Contra assimilação Estou me movimentando Muito O joelho Está Brincadeira Não Vou dar Uma agilizada Para a gente Poder Que essa posição O tempo todo Sentado Orem por mim Para que Eu consiga Essa abençoada Cirurgia Está fazendo O joelho O texto Vai dizer Vou colocar aqui O texto Em Yeshayahu No capítulo Aqui Capítulo Estou achando aqui As anotações Yeshayahu Capítulo 27 Isso O texto Vai dizer Está chegando Um tempo Que Iacob Lançará Raízes Israel Brotará E Florescerá Então Existe um pensamento Sábios Do povo Yerudim Que relaciona Essa ressurreição Essa passagem A ressurreição Dos mortos E justamente Por isso Que nos escritos Nazareno É relacionado Esse texto A um questionamento Dos saduceus Se a gente Vê As correlações Da poção Existem Textos Que vão Pegar O texto De Moshe E relacionar Com Literalmente A ressurreição Dos mortos Vocês pegarem Por exemplo Essa Escritura De Divido externo Bíblia judaica Completa Na poção Da Raftará Da semana Está relacionado A um texto Que eu vou colocar Mais adiante Aqui E O florescer De Iacov É justamente Brotar É O renascimento O Netzer O renascimento De um tronco Que estava morto Ele Reflorescer Esse Reflorescimento De Iacov É Aquilo que O povo Pensava Que estava morto E renasce Então Por que eu estou Associando isso É justamente O que a gente Vai Compreender Mais adiante Que é O nosso Enviados Pelo mestre A gente Vai ser enviado Pelo mestre Para Levar a boa mensagem E um dos principais Focos Da nossa Mensagem É a crença Irmão Não tem para onde correr Você pode Querer fugir Para onde quiser Mas é a crença No Olan Rabah No mundo vindouro E a crença No mundo vindouro Só pode acontecer Se você acreditar Na ressurreição Dos mortos É intrínseco Tanto que Uma das funções Que a gente vai observar Já já Do Mashiach É ensinar Acerca Da Ressurreição Dos mortos Então Continuando A gente vai ver aqui Em Lucas Capítulo 20 Versículo 34 Ao 38 Vai dizer E Vieram um grupo Vou contextualizar Para vocês Veio um grupo De saduceiros E perguntou Senhor Você que acredita Na ressurreição Dos mortos Eles perguntaram Com sarcasmo Para Yeshua E ele diz Olha Tinha sete irmãos E um deles Se casou com a mulher E ele morreu E ela não teve filho Para suscitar um filho Com o mandatorá O outro se casou Com ela E morreu também E assim morreram Todos eles A pergunta é Na ressurreição Dos mortos Eles perguntando De uma forma Sarcástica Para Yeshua Quem vai ser o marido Dessa mulher Se todos os sete Se casaram com ela Aí vem a resposta De Yeshua Yeshua respondeu Os filhos desta 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 era Casam-se E se dão E são dados Em casamento Mas os que forem Considerados dignos De tomar Parte nesta era Na era Que há de vir E na ressurreição Dos mortos Não se casarão Nem serão dados Em casamento E não podem Mais morrer Pois são como anjos São os filhos De Elohim Vistos que são Filhos da ressurreição E os mortos Ressuscitam Já Moshe Mostrou No relato Da sarça Que é justamente O que a gente está estudando Na porção De Shemot E os mortos Ressuscitam Já que Moshe E os mortos Ressuscitam Já Moshe Mostrou No relato Da sarça Quando Adonai Quando a Adonai Ele chama Elohim De Avraham Elohim De Itzhak Elohim De Yaakov Ele não é O Elohim Dos mortos Mas de vivos Pois para eles Todos Vivem Tanto que Yeshua Ele conta Que Algumas parábolas Que falam Sobre Muitos virão Ele diz Muitos virão Do Oriente E se sentarão Na mesa Com Avraham Itzhak E Yaakov Vindão do Oriente Ou do Ocidente Eu não lembro direito Porém ele está dizendo Que pessoas de longe Virão E estarão No reino Com Avraham Itzhak E Yaakov Então Esse reflorescer De Israel Como a gente viu No texto De Eshayahu É justamente Uma simbologia Do ressurgir Dos mortos Aqueles que Muitos pensam Que morreu Como o próprio Yeshua Também Muitos Acreditavam Que ele tinha morrido Porém Ele vivia Agora Essa mensagem Deve ser Um dos focos Do nosso Pensamento A comprovação Da Torá Yeshua está usando A Torá Para comprovar Que a ressurreição Dos mortos Existe na Torá Assim como Ele lá No caminho De Emmaus Ele falando Com Aqueles discípulos Ele começou A usar a Torá E os profetas Para comprovar Que o Mashiach Deveria morrer E ressuscitar Então todos nós Temos a missão De levar a mensagem Do Eterno Mas também Ensinarmos Sobre A questão Da ressurreição Dos mortos Então Em Yohanan Capítulo 3 Versículo 7 Ele chega A espantar Nicodemos Com Esses textos Que a gente vai ler agora Vejam que textos Profundos Já estamos terminando Al-Titmá Al-Axé Amartí Lar Ki Nahom Lachem Le Rivalede Mim Mime Cor Al Pare de se admirar Porque Por Eu lhe ter dito Que vocês Devem nascer Outra vez Do alto O que é Nascer Outra vez Do alto Eu nasci De novo Não vou mentir Para vocês Meu conhecimento Mudou De uma hora Para outra Quando eu reconheci A mensagem Das boas novas Do eterno Tudo Que eu conhecia Como verdade Eu deixei de lado E comecei A buscar Uma nova vida Literalmente Irmãos Eu nasci De novo Depois de grande E assim Deve ser O pensamento De todos nós Que somos Chamados Pelo eterno Deixar de lado A bagagem velha E colocar Uma bagagem nova Eu no congresso Não sei se os irmãos Se lembram Eu fiz um Um vislumbre Para o pessoal O seguinte Eu peguei um refrigerante Desses Freitinhos Não vou dizer Amarga Começa com C Termina com Lá E Enchi Um copo E peguei Uma garrafa De água De dois litros E fui derramando E explicando Para o pessoal Eu disse Se vocês Estão com esse copo Cheio aqui De refrigerante Estão colocando Essa água Vocês acham Que dois litros De água Vai conseguir Deixar esse copo Transparente De novo Com água pura E a gente Foi colocando E viu que não Porém Se você pegar O mesmo copo E esvaziar E depois Encher com água Ele vai Ficar transparente Quase que instantaneamente Assim a água Do eterno A água pura Incontaminável Quando nós Estamos cheios Da religiosidade Dos ensinos Que vieram Sem ser Atrelados A os ensinamentos Do eterno E a gente Quer tentar E Colocando água pura Ali Juntamente Com aqueles Outros Ensinamentos A chance De dar Errada É muito Grande Porém Quando a gente Esvazia o copo E coloca Só água pura Do eterno Olha É ligeiro Para mim Foi rápido Porque eu nunca Participei De religião Nenhuma Para mim Foi como Pegar um copo Vazio E encher de água Só receber Água do eterno Por isso Que para mim Foi um pouco Mais fácil Eu dou Louvo Muito Aos irmãos Dou muito Crédito Aos irmãos Passaram Vários anos Dentro de determinada Religião Em si E de repente Eles começam A aprender Esse caminho Porque o processo É muito doloroso Muito difícil Para você Saber Distinguir O que é realmente A verdade E o que é Uma religiosidade Porque a mentira Que é Imposta Nas religiões É muito Parecida Com a verdade Porém Porém Não deixa De ser uma mentira Continuando Olha o que ele Continua dizendo Vou ler Mais rápido Aqui O vento sopra Aonde quer E vocês ouvem Um som Mas não sabe Aonde vem Nem aonde vai Assim Assim É com quem Nasceu Do mover De Adonai Do Ruar Então Vou grifar aqui Para vocês Vou voltar Só um pouquinho Para a gente ver Justamente O que eu tinha Dito antes A gente não sabe Nem para onde vem Nem para onde vai É isso O que o Exu Está dizendo Vou botar aqui Está aqui um pouquinho Para irmear Aqui Olha no versículo Capítulo 1 Versículo 7 Que eu tinha Dito a vocês Você irá Onde quer Que eu o envie E falará O que eu ordenar E a gente viu Aqui agora Está aqui o texto Mas você não sabe Para onde vem Nem para onde vai A pessoa que nasce de novo Que recebeu o chamado Do Messias E recebeu As instruções do Eterno Sendo discípulo De Adonai Que vai ter a incumbência De ser aquele Que vai pegar o bastão E passar adiante É aquele Que vai receber A mensagem E não tem Um direcionamento Hoje Você não vai ter Um direcionamento Específico Vai até fulano De tal Diga tal 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 coisa Não Eu vou até Tal pessoa E vou falar Isso Isso Aquilo Não Na hora que você Estiver Irmão De frente a qualquer Pessoa Essa é a pessoa Escolhida Quando surgir a oportunidade De você me levar Na mensagem adiante Através Principalmente O que é que pode fazer Com que você Seja aí Um semeador Competente É através Dos seus atos Dos seus frutos As pessoas perguntarem Poxa Eu quero conhecer O Eterno Que você serve aí A forma que você Serve ao Eterno Porque você é uma pessoa justa Você é uma pessoa honesta Você é uma pessoa Que faz bem ao próximo Que todos querem estar A sua volta Tudo bem? Vamos continuar Em Yohanan Capítulo 14 Versículo 26 Vou gerar um pouquinho De polêmica Nesse versículo 14, 26 Vamos falar sobre Esse Conselheiro As religiões Vão trazer Fazer um Maior estardalhaço Porém Olha o que a gente Vai encontrar aqui Mas o conselheiro O Ruach Hakodes A quem o Pai Enviará em meu nome Lhes ensinará tudo Isto é Lhes fará Lembrar De tudo Que eu Lhes disse Agora Quem é esse Ruach Hakodes Quem é esse Que o Eterno Vai enviar O próprio Yeshua Irmãos Ressuscitado O próprio Yeshua Já Com um vislumbre De como será O Mundo vindouro E Yeshua Estava vivo Mas passava Entre as paredes Ele Mostra Para Tomé Toca nas minhas chagas Porém Não se tinha dor Um vislumbre De 40 dias Que eles passaram Com uma Shia Já ressuscitada Aí eu pergunto A vocês Existe um encorajamento Maior De você Seguir ao Eterno Do que Ver a comprovação Física De que suas Promessas são reais Você poder Tocar Na promessa Do Eterno Você ver com seus olhos Ouvir com seus ouvidos E tocar com seus irmãos Sentir o cheiro Do mundo vindouro Foi isso Que os apóstolos Sentiram Esse é o Consolador Aquele que vai O conselheiro Aquele que vai Trazer para o povo Uma esperança Verdadeira Fidedigna Do que será O reino do Eterno Por isso que essas pessoas Morreram Dando testemunho Dizendo que não negava De jeito que maneira Veja que mudança Da água para o vinho Vou até virar aqui para mim Shimon Kefa Alguns dias antes Negou O machia Três vezes De frente Algumas pessoas Que estavam ali Vendo O seu martírio Não foi nem Os principais A gente vai ver Um texto aqui Daqui a pouquinho Espera um pouquinho Um pouquinho só O mesmo Shimon Kefa Já bem Diferente Bem diferente Vocês vão ver Que ele não vai Fazer Absolutamente Nada do que ele fez Antes Negar o machia Veja só Calma Olha o texto De Hades Capítulo 3 Que o próprio machia Aparece E passa 40 dias Com Os Shalia Eu estou citando aqui Shalia Envia Shelah E aqui A palavra Yashlar Heiru O pai enviará E diz Os quais Aos quais Atos capítulo 1 Versículo 3 Aos quais Também Depois de ter padecido Ou seja Yeshua Depois de morrer Se apresentou vivo Com muitas E infalíveis Provas Sendo vistos Por ele Num espaço De 40 dias E falando Do que Respeita Ao reino De Elohim Ou seja Os apóstolos Irmãos Eles seguiam Yeshua Coração Sabiam que ele era O machia Ele Era o Trazia o ensinamento Perfeito Do eterno Era tudo 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 Porém Quando ele foi Estava preso A morrer O que é que os apóstolos Ficaram a mula O que é que Kefa fez Negou ele Por que Eles acreditavam Na palavra Porém Eles não tinham A plena Confiança Na ressurreição De que realmente Havia uma ressurreição Dos mortos Se a pessoa Morresse Sendo fiel ao eterno Iria ressuscitar Yeshua É a prova viva Por isso Que ele é Depois que ele aparece Para os apóstolos Ele é aquele Que vai Trazer o consolo O que é o consolo A verdade Da ressurreição Dos mortos Depois desse acontecimento Eles viram o mundo De outra forma Eles disseram Olha realmente Não temos mais O que pensar Isso aqui é passageiro Existe a ressurreição Dos mortos Nós vimos Com nossos olhos Ele morreu E agora Ele está vivo Passando por dentro De parede Ele está com as chagas A gente toca E ele traz Os ensinamentos Perfeitos Do eterno E realmente Existe a ressurreição Dos mortos Tanto que depois Olha esse texto Aqui em Atos Capítulo 5 Olha o que Kefa diz E trazendo-os Os apresentaram Ao conselho E o sumo Sacerdote Perguntou Dizendo Quem está de frente A Kefa Kefa Lembre-se Pouco tempo antes Dois, três meses antes Kefa Negou machia Para um Para um povo Que estava ali Curiando Os acontecimentos Ali Pessoas Simples Da ralé do povo Agora Kefa Está de frente Do sumo Sacerdote Se esse homem Que matou Yeshua Disse Olha Vocês também Vão morrer Ele ia morrer Mas veja A audácia De Pedro Olha o que O sumo Sacerdote diz Não vos Admoestamos Nós Expressamente Ou encarecidamente Que não Ensinasses Neste nome Ou seja Sobre essa doutrina A doutrina De Yeshua E eis que Enchestes Eruxalai Dessa Vossa doutrina E quereis Lançar sobre nós O sangue Deste homem E alenu Dan Haish Hazer Ou seja Não estranhe A palavra Dan Aqui que aparece Não é a tribo De Dan É o sangue Ou seja O que a gente quer Dan Inclusive é comum Talit Nun Aqui é Dan A boca fechada Então Inclusive Eles estavam Dizendo que Por causa Desses homens Desses homens Específicos Eita Não está o texto aqui Dotei De corrigir Por causa Desses homens A doutrina O que eles estavam dizendo Inclusive Foi o que ele disse Lá em Atos Capítulo 2 No discurso Lá Para aquela multidão Que vocês Mataram O Machia Era essa Doutrina Que O Sacerdote Está reclamando E você está Dizendo que Os Yehudim Mataram O Teumachia Mas quem matou Foi Romano Porém Shimoqueva Está dizendo Olha Vocês São participantes Vocês Que levaram Ele para lá Ninguém Pode dizer Que Não matou Yehudim Os Yehudim E os Romanos Ou seja O mundo A gente tem A doutrina Romana Temos O Império Romano Que representa As nações E nós temos Os Yehudim Que representa As tribos Do eterno Então O mundo Matou O machia Todos eles O mataram Porém Por nossa sorte Pela misericórdia Do eterno Ele vive Yeshua Vive Em nossos Corações Nas nossas Palavras Nos nossos Pensamentos Ele é a nossa Esperança Através Do milagre Que o eterno Proporcionou Para que Podéssemos Estar hoje Diante de vocês Aqui Conversando Sobre Essas maravilhas Da Torá E O sumo sacerdote Faz esse questionamento Olha A gente não avisou A vocês Não falarem mais Sobre isso E agora Vocês estão Dizendo Que o sangue Desse homem Foi Nossa culpa Olha Agora O que Quefa Diz Porém Respondendo Quefa Pedro E os apóstolos Disseram Mais importa Obedecer A Elohim Do que aos homens O Elohim Dos nossos pais Ressuscitou A Yeshua Ao qual Vós Mataste Suspendendo No madeiro Ou seja Você Matou ele sim Então Irmãos A A certeza Da Ressurreição Dos mortos A certeza De que Yeshua Voltará E vai Literalmente Irmãos Trazer As Bem-aventuranças Do reino De Adonai O reino Do eterno O julgamento Para os Injustos Para nós Irmãos Lembre-se A gente está Num apartamento Provisório A gente está Num quarto E hotel Que é o Alain Hazé Porém Nossa casa Já está Sendo Preparada No Olan Rabah Essa casa Foi Construída Através De cada pedrinha Cada tijolo Que foi colocado Ali É Literalmente Um testemunho Dos patriarcas Então Que o eterno Abençoe a todos Vocês Possamos Cada dia mais Crescer Em discernimento Em alegria Em amor Que procede De Adonai Nós Nós Possamos Ter Essa semana De estudo Nós Possamos Também Estar Ciente Do nosso Dever Do nosso Chamado De levar A mensagem Do eterno Adiante Sendo Não só Ouvintes Esquecedidos Mas Praticantes Da vontade Do eterno Sem nos Omitirmos Sem nos Escantearmos Das nossas Funções Dos nossos Deveres De terceirizarmos A nossa Fé Terceirizarmos As nossas Obrigações De colocar Desculpa Ah Mas Essa pessoa Ele é Meu amigo Se eu falar Com ele Talvez Ele não queira Mais minha amizade Ah Mas o meu Familiar Ele falou Tal coisa E eu fiquei Calado Ou mesmo Não Se posiciona Não seja Intransigente Não seja Uma pessoa Que eu posso dizer Absoluta Uma pessoa Que quer ser Sempre O senhor Da razão Porém Não seja Omisso Pode ser Quem for Pode ser Seu chefe Pode ser O prefeito Da cidade Pode ser Quem Tenha Na sua Frente Falando Alguma coisa Para você Que seja Contrário Ao ensinamento Do eterno Mostre Seu posicionamento Seja firme Não negocie O seu posicionamento Hoje em dia A gente vive Num mundo Que é muito fraco Muito fraco Os seres humanos Desse mundo Hoje em dia São Muito fracos Literalmente Eu me incluo Também Os homens De sei lá 100 anos Atrás Foravam a madeira Com uma moça Pá Hoje em dia Se a gente Leva uma topada Na quina De uma Porta Capaz De Encomendar O caixão Pronto Os irmãos Foi isso Vou passar Aqui a programação Semana Para vocês Que o eterno Possa ter Misericórdia De todos nós Colocar aqui Baixar Moré Leniel Entende-se O que leis Às 17 horas Todo domingo Esse que vos fala Marcos Aurélio No Examinando os Profetas O Moré Márcio Toda segunda-feira Na Arte Escrita Moré Márcio Felipe Agora no momento Do Hebraico Nas Porções Nas Parábolas De Yeshua Segunda temporada Moré Heimson No Atos dos Emissários Moré Renato De Prisio Isso Moré Heimson Moré Marcos Felipe Na terça-feira Moré Heimson Na quarta-feira Todos esses programas Às 19h30 E Moré Renato De Prisio Às quinta-feira 19h30 E os estudos Do Shihur do Shabbat No Kabbalah De Shabbat Às 18h Nós temos também O Shaharit Shabbat Às 10h Da manhã E O Arvit Shabbat Às 16h Do encerramento Do Shabbat E o que Recode Para você Baixar os PDFs Só está levendo Vou botar até Uns PDFs Nessa semana Tá bom Que o Eterno abençoe vocês E que vocês Possam desfrutar Dessa semana Maravilhosa Na presença do Eterno E colocando em prática E Na próxima semana Mais um Examinando os Profetas Nós vamos continuar Essa saga Se o Eterno Assim permitir Se for a vontade dele Estudando mais uma Porção da Raftara Maravilhosa Hoje eu vou fazer diferente Vou colocar aqui Uma musiquinha Para a gente Ouvir o Moray Rhyme Isso aí Tá bom? Ouvir o Moray Rhyme 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 E atentio 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 Legenda Adriana Zanotto